Uma terra de contrastes, onde o deserto se encontra com um solo fértil banhado pelo nilo. Um rio milenar que ditou o desenvolvimento desta, que foi a primeira supernação do planeta. E acima de tudo, uma terra de gente alegre e orgulhosa de sua história. No Rede Sim Pelo Mundo, hoje nós vamos navegar pelo maior rio do planeta, até uma vila núbia. E ainda conhecer um templo dedicado a dois dos deuses mais poderosos da mitologia egípcia. Então, bora viajar! O rio que ditou o crescimento da economia egípcia na época dos faraós, hoje também virou fonte de renda com o turismo. Passamos a noite neste navio, ancorado no porto de Aswan. Esse tipo de embarcação, com capacidade para 150 passageiros, é uma excelente maneira de navegar pelo nilo. O navio tem piscina no deck superior, área de convivência, cabines confortáveis. E como nos cruzeiros tradicionais, o passageiro tem todas as refeições inclusas. Mas para chegar ao nosso destino, deixamos o nosso navio e entramos em uma pequena embarcação a motor. E logo no início da viagem, a tripulação formada por núbios nos dá as boas-vindas com a alegria tradicional do povo africano. E os passageiros são convidados a entrar na dança. A paisagem mostra uma terra fértil, com muito verde, contrastando com o terreno arenoso e cheio de pedras do alto das montanhas que compõem a região. As embarcações ajudam a dar movimento ao cenário que parece parado no tempo. Quando a música do barco termina, crianças do vilarejo se aproximam em pranchas e se agarram como podem para cantar e tentar uns trocados dos turistas. Por aqui, os pequenos núbios sabem, desde cedo, que o dinheiro vem daqueles que chegam de longe para conhecer o seu povo. E no alto da montanha conseguimos ver pequenas grutas. São túmulos dos trabalhadores que construíram os templos da região. Assim como os faraós sepultados no Vale dos Reis, esses funcionários fundamentais para construir a história egípcia também tinham direito a uma sepultura digna e construída na rocha. E uma outra construção chama a atenção. Esse palácio é, na verdade, um mausoléu. Um marajá indiano veio para cá em busca da cura para o seu reumatismo. Ele se enterrava na areia quente do deserto para aliviar as dores. Se apaixonou pelo lugar e decidiu construir o próprio túmulo em forma de castelo. E foi sepultado na montanha às margens do Grande Rio. No caminho, passamos também pelo famoso Hotel Movempique. Foi hospedada aqui que a escritora inglesa Agatha Christie escreveu seu famoso romance Morte no Nilo. E depois de pouco mais de meia hora de navegação, chegamos à Vila Núbia. Esse povo habita essa região do Egito há milhares de anos, desde o período dos faraós. O maior de todos eles, Ramsés II, teve várias esposas. Mas o grande amor de sua vida foi a rainha Nefertari, que era de origem núbia. As casas coloridas se destacam na paisagem, assim como as cores dos temperos vendidos por aqui. Como o famoso açafrão do Irã, que custa um dólar por grama. E quando a gente chega aqui na Vila Núbia, a gente já... Uma coisa que chama muita atenção, além do colorido, é o cheiro aqui da região. A gente vê essa espécie de incenso que eles colocam, os temperos, as cores. O cheiro é algo muito marcante em toda essa região do Egito, principalmente aqui, na Vila Núbia. O turismo é a principal fonte de renda dos núbios. E nós somos convidados também a entrar nas casas, para ver de perto como é a vida nesse canto tão antigo do Egito. Como na cultura local, o crocodilo, que costumava habitar no Nilo, é símbolo de proteção, algumas casas mantêm o bicho nessas pequenas gaiolas. Bom, eles garantem que quando o animal atinge um certo tamanho, ele é devolvido à natureza, mas bem longe daqui. Desde a construção da barragem de Aswan, os crocodilos praticamente desapareceram dessa região do Nilo. Mas a cultura também virou uma forma de atrair os turistas, que aproveitam para pegar o filhote do animal, assim, nas mãos. Deixamos a aldeia e voltamos para o nosso barco. E navegamos para um ponto do Nilo, onde todos garantem que também não tem nenhum crocodilo. E nesse passeio até a Vila Núbia, o nosso barco para nessa praia aqui. E está fazendo muito calor, por isso que eu já estou com essa blusa de manhã com brisa para proteger do sol. E aqui a gente pode também nadar no Rio Nilo, dar um mergulho. É como se a gente estivesse nadando nos 5 mil anos de história. Eu vou lá. Bora! Tá bom! E aí, dona Regina, o que você está achando de tomar banho no Rio Nilo? Maravilhoso! Um sonho realizado! Tá bom aí, meninas? Sim! Maravilhoso! 5 mil anos de história, tudo maravilhoso. A água gelada mais limpa, maravilhosa. Impressionante a cor da água, né? Impressionante a cor da água. Impressionante. É o contraste que está lá. Maravilhoso! Valeu a pena o passeio, Rosana? Valeu, valeu! Com esse banho valeu tudo. Passar o banho valeu tudo. Bão demais! E depois desse banho refrescante, na água limpinha do Rio Nilo, seguimos na nossa navegação. E a próxima parada, um templo dedicado exatamente ao Deus crocodilo. E você vai ver daqui a pouco, com o retorno do Rede Sim pelo Mundo. A Vila dos Núbios Nosso navio segue viagem pelo Rio Nilo. Navegamos por aproximadamente 60 quilômetros, acompanhado por outros cruzeiros. Ainda estamos no território de Aswan e paramos bem aos pés do templo. E agora nós chegamos ao Templo de Comombo, construído por Ptolomeu IV, 180 anos antes de Cristo. O diferencial é que este templo aqui é dividido em homenagem a duas divindades. Do lado de cá, em homenagem ao Deus Falcão Horus. E ao lado de cá, dedicado ao Deus crocodilo Sobeck. E eles são representados de forma igual em toda a construção. Então bora lá conhecer. O templo é dividido de forma simétrica. Horus e Sobeck são representados igualmente nos dois lados. Até os altares de pedra ficam lado a lado. Um para cada divindade. Aqui eles são retratados abençoando Ptolomeu IV, construtor do templo. Nessa época o Egito já havia sido conquistado por Alexandre o Grande. Que praticamente deu fim à Era dos Faraós. Com a morte de Alexandre no ano 323 antes de Cristo. Seu território foi dividido pelos seus 11 generais. E o Egito ficou com os Ptolomeus. Por isso, o título dado ao governante do país nesse período da história mudou. De Faraó para Ptolomeu. O templo retrata também as técnicas medicinais muito avançadas para aquele tempo. E já usadas pelos egípcios. E aqui nessa parte dos fundos do templo é onde os sacerdotes faziam cirurgias. Curavam as pessoas. Por isso que a gente vê ali vários instrumentos médicos. E o que chama a atenção é essa parte aqui. Olha só. O sacerdote usando o ópio como anestésico para cirurgia. A história desenhada na pedra mostra instrumentos cirúrgicos. Usados para fazer operações nessa sala que funcionava como um hospital. O templo de Comombo conta ainda com o Museu do Crocodilo. Logo na entrada, uma imagem que impressiona. São crocodilos mumificados e preservados há quase 3 mil anos. Esses animais eram cuidados e muito bem tratados pelos sacerdotes do templo. Por isso, após a morte, eles foram mumificados com a mesma técnica usada pelos faraós. Por isso, eles estão tão bem preservados até os dias de hoje. E o tamanho dos animais também impressiona. Alguns chegam a 4 metros de comprimento. E assim, há 5 mil anos, a relação dos egípcios segue vital com o rio Nilo. Com os seus animais, com as suas divindades e com a sua fé. Com os seus animais, com as suas divindades e com as suas divindades. Com os seus animais, com as suas divindades e com as suas divindades.